Fábio Mix CDs, o canal de sets e CDs ao vivo no Pará Acelera tudo meu garoto Chegou! Quem gosta de fazer fumaça? O baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui Só quem tá solteiro bota a mãozinha pra cima aí que eu quero ver Chegou! Chegou! Os bico tão se perguntando, quem é esse favelado na poste do ano Que sempre passa aqui roubando, é cinco no pé de dia que tá na Já sabe bem qual é o plano Famosinho Ela se amarra num malandro e quer se... Você me perdeu e agora chora Me falaram que a baitetuba é terra de mulher sincera, é verdade ou não é? Você me perdeu e agora chora Girou! Quando tu me deu sorriso eu te dou bem Oh, 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 oh Vai virar tua cabeça, vai perder o medo Tá com medo, amor? Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa o ventrão tocar Deixa o coração depois se abrir Acabou, acabou Você Canta pra mim Bem alto que eu quero ver Tá faltando Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Só os cara doido joga a mão e dá-lhe sal Só os cara doido joga a mão e dá-lhe sal Joga lá pra cima e bate na mão, mas dá a mão Bate na palma, bate na palma Bate na palma, caixa d'água Caixa d'água, caixa d'água Caixa d'água, caixa d'água Caixa d'água, caixa d'água Menina do tio Olha meu parceiro Pitigo também Bora tô Tá bonito Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Olha minha família, curtição também As lamas de Baitetuba Eu tava bem contigo, mas tô Tá formada meu parceiro Raílson também Mas tô melhor agora O meu parceiro Romualdo Johnny Mas tô melhor agora A Isa Moraes também, Adriele Mas tô melhor agora Já tá todo mundo dando sal hoje, bebe Você quiser ir fora agora Se tu fosse mil graus não era isso, era atual Se tu fosse mil graus não era isso, era atual Sal, 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 sal E a torcida do Papão tá hoje nessa parada, tá? Quem é do Pai Sandu, joga a mãozinha pra cima aí Que eu quero ver Joga, joga O meu parceiro Arthur Drinkist A galera do meu lado direito, a galera do meu lado esquerdo hoje, a minha galera da frente vai cantar bem alto Só amores, amores que matam, só vocês agora Olha o Pac-Man, olha o Super Mario, olha o Pac-Man, olha o Super Mario Chama ele, cadê? Cadê? Vem viadinho, ensina essa dancinha Vem bielzinho, ensina essa dancinha Vem bielzinho, ensina essa dancinha Vem bielzinho, tá criado da Pantera Cor de Rosa Os irmão Costas também estão com a gente, obrigado O Eberson Costa também e o Elton Tá todo mundo com a gente hoje Olha o Adriano Então bota, bota, bota que eu vou sarra no seu pé Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O peito arrugado, cabelinho colorido Oi, ele quer sair comigo, quer sair comigo O Dalane é o cara, mas também não Ele é bandido, 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 ele é bandido, 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 ele é bandido, 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 ele é bandido, 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 eita família de Amaitetuba hoje! CPX está tiga, ó contra a prisão, tá tudo fluindo aqui no morrão, a melhor gestão, nóis tá tranquilão. A vela do Chico e outro patamar, eu nasci pra brilhar, comentaram me parou, mas é pra lá, tá ligado? Atenção meu parceiro William Correia, o seu cartão tá aqui, viu? Venha buscar, senão clã hoje. Atenção meu parceiro Rodrigo Freire, para que essa meia com a gente, obrigado Rodrigo, tá aí com a gente hoje. Fazer nada aí pra amar, se eu for na minha fada, entender, melhoria pra minha família, a divindade eu não agravou. Eita que a pai detuba, já tá do jeito que eu dou o valor, joga a mãozinha pra cima e bate na palma e canta, ei! Tá faltando! E a gente já não rola muito tempo, não rola muito tempo, não rola muito tempo. Devagar! Eu quero saber, mulher que nunca traiu, joga a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. A mulher que nunca traiu, bota a mãozinha em cima e canta pra mim! Me fudeu! Eu quero ouvir mais alto porque o Adriano do Máximo e me falou que as mulheres mais sinceras no Pará são as mulheres de Aba e Detuba, é verdade? A mulher que é sincera, bota a mãozinha pra cima e canta bem alto. Me fudeu só dessa música. Diz! Diz! Lembra? 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 Você e eu? Acaba pra mãozinha, eu te paga que eu quero ver! Não dá pra esconder, nem com a descrição. Diz! Tá escrito em nosso olhar, esse amor... E aí meu parceiro Bruno, hoje tá endoidendo tudo no búmparo! Lá vai, fogo! 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 E aí meu técnico Rubens também com a gente, Alô Klinger! Olha o show dos telos, garoto! Fogo! 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 O meu parceiro Waldo das Popparas também a patroa! Levanto! O Dulce com a gente tá na área! Vai bebê bora Os Pete tão com fome Joga a mãozinha na pulsinha Os Pete vão te devorar Os Pete vão te devorar Os Pete pega E aí Thiago Sampaio E aí Thiago Sampaio E aí Thiago Sampaio Só Pete Booth e raça Só Pete Booth e raça Vai com caba, vai com caba Só Pete Booth e raça Só quem tá solteiro Bota a mãozinha pra cima Mãozinha na pulsinha Mãozinha lá pra cima E joga, joga, joga Já deu meia noite Eu só quero curtir Mas eu sou casado Minha mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não Putaria sim, putaria não Putaria sim, putaria não Putaria sim Oi meu vaqueiro Oi vaqueiro Só quem tava esperando o búfalo Faz um chifrinho aí que eu quero ver Balança o chifrinho Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Canta bem alto Agora eu quero ver Agora eu quero ver Oi vaqueiro Traz o meu búfalo O búfalo tá aqui Esse animal é uma loucura Oi yo pitippum, raivada Oi pitippum, raivada O búfalo do Marajó O meu parceiro Rubinota dá uma chegada no comando, garoto É uma loucura Agora é sassadinha, sassassadinha Agora é sassadinha, sassassadinha Atenção Rubilota, dá uma olhada aqui no comando, Rubilota O novo búfalo do Marajó chegou Nananananá, nananananá Sou badala, sonho agora o bicho E a Baitetube esperou lhe chegue O novo búfalo do Marajó Olha quem tá na área também, meu parceiro Joãozinho Remista também Obrigado, minha parceira João Cicléia Vem, Fumuzinho Levanta minha galera, quero ver fazer o chuprinho Já pode fazer barulho O Matheus Cílio Rei Delas, garoto O toque vem do ferrante contar Meu parceiro Néas de Ferreira também, o Felipinho O Matheus GD8 Tá aqui com a gente, obrigado também, o R Rodrigues Alô Giovanni Giovanni Alain também O Alain Pereira O Enielson na área Hi-Fi De domingo a domingo Quando escuto esse som tocar Senta e mexe comigo Tô no búfalo do Marajó De domingo a domingo O Badalação É quem vai tocar Com o DJs da Alain O meu parceiro Doutor Rui na área Homem que vira peixe Tá aqui com a gente hoje Na, 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 na Sou Badalação e agora o bicho vai pegar Banda Férona Negra Aí, Beni Na, 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 na Na, 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 na Sou Badalação e agora o bicho vai pegar Bicho, bora, bora pra cima É parceira massa e a pilha também Paco Salgado Também tá na área Aqui no búfalô Hi-Fi Oh, Joey Vinassi O garoto das produções Vem meu búfalô Eita, vai ter tudo uma boa Vem pra cá Música bacana O novo búfalo Vem dançando, curtindo a festa Do som que agita a galera Tuxaua com o DJ Daniel Vamos Vem dançando, curtindo a festa Do som que agita a galera Tuxaua com o DJ Daniel Não perturba, não perturba Os caras de pau já vai ter tuba Não perturba, não perturba Os caras de pau já vai ter tuba Os caras de pau já vai ter tuba Começou Só vocês agora Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar O meu mundo me ensinou ser assim Fazer a correr e os caras vinha atrás de mim Aprendi a ser esperto Aprendi a me ter fita No meio da malandade Solto fumaça Briga meu parceiro DJ Kekel também A Janice Viega Sambém Danária Junto com o Felipe Aqui no Largin Briga meu parceiro Melton Costa também Parceiro Dênis Comandante da TAC Ligada de madeira Possui um envolvido Vida louca desde cedo Atrás dos inimigos Mais bondados Da rua Tipo mais alopado Leitinho de madeira Carinha de fogado Odeada Escolar Seu centro de Fida Meu chumbi Dá meu pecado Te matar menino Muita Só pra começar Eita que o búfalo tá nervoso E a Maitetuba recebe Esse carinha maravilhoso Adriano no máximo Já já tem o show do garoto Sei que agora quer voltar para mim Mas não sei se ainda sinto mesmo por ti É que agora eu mudei Não sei se te quero aqui E as mulheres de Maitetuba vieram conhecidas De pertinho no chifre do banho De bora e bora Vem meu búfalo É difícil mas não vou desistir Esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto falhei Parceiro Doutor Rui veio na beca Filho Rafael Cassiano E a mulher que cantar mais alto Eu vou dar um balde de Heineken agora Aquela mulher sincera Aquela mulher que nunca traiu Vai soltar o que tá no coração E vai cantar bem alto E que era A última vez Já tá bonito, vai Tinha te brinjado Mais do que o próprio Diz pra mim, amor Tinha te abraçado Mas tinha te sentido Mais Como se foi O meu parceiro eles também O cara da fuga Meu parceiro EH também O Raizinho Rodrigues também Tá aqui com a gente hoje No show do animal Brasil Manda a partidão do meu Yeah Sucesso Essa é do meu parceiro Bob Nossa cara do Enxurunas também Olha o sucesso do cara Tocando no animal Decida o jogo Deixe de enrolar Retome logo uma decisão Do mesmo jeito que o amor vem Algum dia ele também se vai O amor se desfaz Sai a sua indecisão Escute a voz do coração Tá perdendo tempo pra quê? E você vai perder Tô te cheirando aqui Isso não se faz O som tá de mal chegando Desculpa que vez Chegou amor Tá com saudade de mim Andar chorando por aí Eu sei Fingi que me esqueceu Mas sei Seu coração ainda é meu Se esconde não Baby Eu vou te achar Baby Vou te falar Aonde eu vou estar Eu estou aí Diz pra mim Aponta Poubou Fli Esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí E as mulheres que gostam do búlpalo Faz o coração Foi difícil seguir A vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Amei o cafajeste Mas meu coração Valeu, Frunzeski Também na Vila dos Cabanos Com a gente Valeu, Frunzeski Mas hoje não faz mais Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Só você Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais Eita que tá bonito O que perde é quem trai Sopre não, mulher Não está sendo fácil É difícil não chorar Quando tu vê Quando vejo nossos votos O meu teu amor Diz pra mim Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Por favor, não desligue agora Só preciso ouvir sua voz Só vocês Estou só Hi-Fi Vem me ver Tô sofrendo Querendo seus beijos Só depende de você Eu te perdoe Eu te amo Eu te amo Eu não vivo sem você Só depende de você Não depende de mim Eu te perdoe Porque eu te amo Eu não vivo sem você Banda 007 O novo búfalo do Marajó Um novo búfalo do Marajó chegou E a nossa evolução A força chegando O búfalo Eu não quero ver você partir A vida é tão triste Com você longe de mim Deve haver um jeito De prender seu coração Minha vida é tão vazia Sem você Minha paixão Preciso do teu cheiro Aqui na minha cama E você dizendo Imagina que me ama Só você conhece Só quem gosta do búfalo Levanta a mão e faz O chifrinho e canta Foi um batalação Que eu me apaixonei E fazendo um chifrinho Com você meu bem DJ Rafael O Adriano e o Fabozinho Eles não acham a cada p... É o búfalo do Marajó É o búfalo do Marajó Cando perante você vai entender Que o meu amor é só pra você É o búfalo do Marajó É o búfalo do Marajó Cando perante você vai entender Que o meu amor é só pra você Nós dois precisamos conversar Senta aqui Você precisa me ouvir Você foi meu... O parceiro André também O Kevin Tá aqui com a gente também Meu parceiro Violet também O Don Rock Também tá na área Meu parceiro Diego Nunes Também tá aqui com a gente Olha pra cima Oxe o Quinteto tá formal Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Só você E se você quiser voltar Pra somar Como os mais um É dois Quero uma máquina do tempo Reservar nossos momentos Pra sempre eu e você Só novidade Bora dar lã Se você quiser voltar Vem pra cá então O novo búfalo do Marajó E aí Já aquecido tudo Já já tem Adriano Vou brotar na treta novinha Pega a visão Mania Vou chegar boladão Menos de um minuto Eu vou te levar ao céu Vou te catucar Vou te catucar E fazer o Adelel Vou brotar na treta novinha Pega a visão Tipo da mania Vou chegar boladão Menos de um minuto Vou te levar ao céu Vou te catucar E fazer o Adelel 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 Primeiro tu é bola Depois senta no treu Adelel 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 Só começando a brincadeira Pabãozinho Oi vizinho Oi vizinho Oi vizinho O novo búfalo do Marajó Já tá na área Ela falou pra pabão pela inteira Que tá louca e toda aberta Ela botou de estado no top E o cigarro que apaga com ela O teatro é um monte de perna safada Ela quer leitada Leitada Ela quer leitada Leitada Ela quer leitada Ela quer leitada Ela quer leitada Obrigado meu parceiro Felipe Fernando Tá junto com a gente De toda sua comitiva O cara do Mercadão das Carnes O reino abandona Vai ter moral Família curte e são também As suas amas já vai ter turma Tá tudo formada com a gente Meu parceiro Railson O meu parceiro Romualdo O meu parceiro Johnny O RF A Isa Moraes também A Adriele aqui com a gente hoje Tá toda a trama curtindo E aí 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 Vem meu carboim! Se é pra falar de coragem, talento e humildade Vem pra cá meu novo cowboy DJ Marcos Famosinho DJ Marcos Famosinho Jata Muziaba e Tetuba Gira o laço e doma esse animal Chegamos assim ó Na 17, esse é o clima Na 17, esse é o clima É piru, é piru nas meninas É piru, é piru nas meninas É piru, é piru nas meninas É piru Olha os fan clubes, são bem aqui, já vai ter tudo Tá, tá no búfalo, tá no búfalo, tá no búfalo Um, 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 um novo búfalo do Marajó Já chegou Do jeito que eu dou valor, vai Então se prepara pra ouvir esse aquecimento Tá escutando o que a menina tá fazendo É a bunda dela batendo É a bunda dela descendo É a bunda dela batendo É a bunda dela descendo É a bunda dela batendo Hi-Fi Sua amigo combate vai começar Chama sua amigo combate Vem, vamos, vamos Um, pá, um, bum, pá O duelo de raba só pra ver quem vai ganhar Um, pá, um, bum, pá O duelo de raba só pra ver quem vai ganhar Já tá no clima Um show de iluminação Hi-Fi existe em saúde Chegou O novo búfalo O novo búfalo Eu rebentei com ela Doito pra de foguetar Acabei com a vida dela Mal botei a cabecinha Novinha é tão infone Lá vai virou cadão Obrigado meu parceiro Felipe Dasgat também Lá vai virou cadão Tá todo mundo com a gente hoje A pa e tetão pra lotar de hoje Obrigado meu parceiro André também Adeline meu parceiro Júnior O LC da Adidas também Lá de Marituba Obrigado minha parceira Meire O Lourinho dos Foros Esse moleque tem moral Ela fala que eu não presto Que eu gosto de cachorrado Que a minha vida é putaria Que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa E ela fala Onde tu tava mulher? Porra nenhuma tu tava na Rio Fulrado Porra nenhuma tu tava na Rio Fulrado Porra nenhuma tu tava na Rio Fulrado Vai começar a sequência da sarra 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 A mulher que nunca colocou chifre Aí bota a mãozinha pra cima Sarra 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 E fala famosinho Sarra 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 Hoje eu dei fuga do meu marido Pra curtir esse animal Sarra 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 E hoje o animal te cumprimenta Sarra 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 Sarra, 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 sarra! Aqui não dá pra passar porque ele fica parado Aproveita o fucu pra tarra no nosso rabo Deixa e devagar, 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 devagar Vem meu animal! O novo búfalo do Marajó Então já é, já é, tua vez já foi Quer ter várias mulher e tá puto porque foi boi Tá puto, tá boladão, desperto, virou bobão Não dava conta de um agora, quer ter um montão Então já é, já é, tua vez já foi Meu parceiro Edilson gosta também Mulher e tá puto porque foi boi E a sua nequita também, despintada na área Esse moleque é brabo, meu irmão E tá puto, tá boladão, desperto, virou bobão Não dava conta de um agora, quer ter um montão E tá puto, tá boladão, desperto, virou bobão Não dava conta de um agora, quer ter um montão Experimenta me trair, pra ver se eu não descubro Experimenta me trair, pra ver se eu não descubro Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Eita mulher, vai com calma, vai com calma, vai com calma, vai com calma Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora É tia pra quem namora, é tia pra quem namora, é tia pra quem namora Quem ficou solteiro recentemente, veio o bumbum, falou aí Oi meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Ah, tu tá solteira, é mulher, fala Tá faltando um sentimento E a gente já não rola muito tempo, não rola muito tempo, não rola muito tempo Calma pra mãozinha, misturando o bagulho, dois assim Não dá pra esconder, nem como disfarçar Está escrito em nosso olhar Esse amor, que me faz tão feliz Quando eu estou com você, a vida inteira quero estar Ela quer estar no bumbum, fala o famosinho, diz amor Ela chega a piscar quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando um sentador É que ela fode muito bem Igual ela eu acho que não tem Fica de quatro novinha, você é sensacional Trova xeréca do pó Trova xeréca do pó Fica de lá pro novinha, assim eu vou passar mal Trova xeréca do pó Ela tá louca, tá doidona, toda vestida de rosa Ela tá louca, tá doidona, toda vestida de rosa Quem olha de longe, até confunde com a pantera cor de rosa Mostrou o fotinho do bico do peito, ele é tudo rosa Mostrou por dentro da calzinha, toda, toda, toda rosa Ela é a famosa pantera cor de rosa Hoje essa mulher tá abusada Ela é a famosa Pantera cor de rosa Ela é a famosa Pantera cor de rosa Se ela é rosinha tudo bem Se não é rosinha vem também Hoje o brabo muito educado O patrocinho sempre tem Se ela é rosinha tudo bem Se não é rosinha vem também Hoje o brabo muito educado O patrocinho sempre tem Se ela é rosinha tudo bem Se não é rosinha vem também E aí da lângada é você meu garoto Mas a pantera cor de rosa Vamos juntos vai Ela falou que era treinada E queria bagulho doido Já me fiz de um inamor Vem somente dois votados Já me fiz Chama um abraço com muito carinho Toda a equipe Só farra ali do ladinho Com a gente amei Um abraço pra vocês viu E a galera lá do Rio Arumanduba Também famosinho Briga meu parceiro da lângueira Que abraçou nosso mufa Linha Paitetuba Recebendo hoje O nosso animal Deus temido Meu garoto Só as mulheres sinceras pra mim Com a mãozinha abraça e me canta bem alto Que eu quero ouvir Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre faleceja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem É minha mulher Se tudo tem seu tempo Nosso chegou Aliança no dedo Grinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo Pro que der e vier Só quero ouvir vocês bem alto Comigo pra ficar lindo Vai Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Obrigado família Supersônico Diabai Eu e você já tava Eu e você já tava Eu e você já tava A vanessinha tá aqui do ladinho Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Espagazinho vai Sempre faleceja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo E aí famosinho E aí E aí meu búfalo É o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar com Búfalo do Marajó E aí a búfalo do Marajó Hoje Aqui do lado E aí Eita minha báitituba Eu e você já tava Escrito nas estrelas E a grande báitituba Vai cantando com o búfalo do Marajó Que era inteira Eu e eu te amo Só vocês Parai Quem sabe canta Canta já Libera o batidão E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis te atender O melhor tempo